Pronto! Chegaram! Veja a sua barriguinha. Não almoçaram hoje, né? Por isso fez xixi na banana, estava com vontade de comer sal. Porcos! Seus porquinhos! Vai! Enche a barriguinha aí! Enche a pancinha! Falta um, né? Está olhando! Está faltando um? Cadê? Cadê o outro colega? Cadê o coleguinha? Está faltando um! Vocês são unidinhos, né? Um mocinho gostoso! Está gostoso esse almoço!